É hora de Andê, é hora de nós falarmos de casacos TED, e os do Andê não tem melhor, né Ana? Ana, tu tá com esse teu preto maravilhoso, que eu tenho um, e que é perfeito, não é? É perfeito, quem não tem casaco TED começa pelo preto normalmente, que é o mais procurado, pra quem não tem nenhuma outra cor. Vamos levantar, Ana, então, pra mostrar o teu. Gente, esse é o médio, não é? Esse é o longo. O longo, tá? Isso. Que vai abaixo do joelho. Isso, o médio vai um pouquinho acima, e eu curto é no meio da coxa. Os meus são médios. Isso. Eu tenho um longo, eu acho, do ano passado. Tenho um longo, é. Que é um off-white, não é? Isso, o amêndoa. Gente, e olhem aqui. Olhem aqui, ó. Essa belezinha aqui, nesse tom de rosa chiclete, uma coisa Barbie, é meu. É teu. Não é? E eu te desafiei a montar looks pelo Instagram. E ela me desafiou, e agora no final dessa matéria vocês vão ver os looks que a gente montou, porque as meninas, claro, estão indo de Barbie no filme, e as mães têm que acompanhar de alguma forma. E a gente fala, não é, Ana, que o filme da Barbie, ele impactou tanto crianças quanto adultos, porque ele tem muita relação com essa questão da moda, não é? Muito. Totalmente. E a gente, ele veio pra mostrar que o rosa pink, ó, não foi uma febre do ano passado, quando o Valentino entrou com todas as modelos em rosa pink. O rosa, ele veio pra ficar, ele demonstra força, energia, não é? Uma coisa alegre, não é? Feminino. Feminino. Então, assim, ó, gente, casaco, TED, é na Andê, com preço de fábrica, R$269,00 o médio. Isso. O longo igual o teu. R$299,00. E o curto. E o curto, R$259,00. E amanhã não percam a Live Shop, que vai ter, é um Store Shop, né? Isso, vai ser nos Stories. Vai ser nos Stories da Andê, só com térmicos, descontos assim, imperdíveis. Não dá pra perder. Quem quer comprar Andê, entre no Insta da Andê ou mande um wax pras meninas, ou então visite as gurias à tarde no showroom da Andê, que fica na Torre do Shopping Lindóia. Eu fui desafiada pela Andê a montar looks com este TED Rosa Barbie da Andê. O TED Rosa Barbie foi uma febre entre as meninas, esgotou rapidinho na Andê e Andê fez também pras mães, pras avós, pras tias. E aqui, ó, nós vamos fazer looks, montar looks pra mulheres, não é? Mais adultas, pra mulheres adultas, pra entrar nessa onda da Barbie sem se infantilizar. O look total jeans também é uma excelente pedida. Ele fica super despojado. E jeans é jeans, né, gente? O jeans sempre combina com tudo, afinal, é a peça mais democrática do nosso guarda-roupa. O cinza e o prata também são cores que casam muito bem com o pink. Metalizado tão em alta. E o tricô de gola alta cinza, ó, fechou todos. Ficou lindo, né? Uma outra combinação com o casaco rosa, que fica bárbara, é o preto e branco. Coloquei com uma blusa no rosa, no mesmo rosa, essa blusa é da Andê também. Poderia ser uma calça xadrez de preto e branco, ou um pide-poo. Chegou a vez da combinação mais clássica de todas, que é a blusa branca com uma calça jeans. Que não tem erro, que todo mundo tem em casa, que dá pra reproduzir tranquilamente. Um bom confi branco, com um tênis e um tédio, é tudo que a gente precisa pra ir com as crianças, ficar à vontade e poder ver o nosso filme muito confortável como se estivesse em casa. É claro que as combinações não param por aí, não é? Porque pra aquelas mais ousadas, dá pra combinar o rosa Barbie com verde, com azul bique, com amarelo, fica lindo também. Enfim, gente, são mil e uma combinações. O roxo também fica legal. Mas eu quis trazer peças mais usáveis, porque pra muitas mulheres que não estão acostumadas a usar cor, o rosa Barbie já é uma ousadia, não é?